Eu vou conversar com a Flúvia Morim, por Skype, que está ao vivo comigo. Já coloca a Flúvia na tela, por favor. Ela que vai falar sobre a Covid, atualizar os casos, atualizar a situação aqui no estado de Goiás. Inclusive, Goiás alcançou a marca de 100% de ocupação em enfermarias neste final de semana. Eu já te pergunto, Flúvia, primeiramente desejando uma ótima tarde, é motivo para pânico? Como é que está a situação hoje aqui em Goiás? Bom, boa tarde a todos. Não é motivo para pânico, sim de alerta, para que as pessoas se preocupem. Assim como eu vi nessa reportagem, as pessoas preocupadas em fazer o teste para verificarem se estão positivas ou não, importantíssimo isso, uma testagem importante, mas também que se preocupem, inclusive, com a sua situação vacinal, para saber se sua situação vacinal está atualizada com as suas doses de reforço em dia. Em relação à taxa de ocupação de leito, neste momento, nós estamos com 88% de taxa de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos. Esse número, ele representa o quê? Em quantitativo. Porque na época em que a gente tinha uma alta muito mais expressiva de casos de Covid, o estado abriu vários leitos, né? E aí, com a baixa de casos, esses leitos, muitos desses leitos foram fechados. Então, quando fala assim, 80 e tantos por cento, não significa os mesmos 80% de um ano, dois anos atrás, né? Não mesmo. Não mesmo. Nós chegamos, por exemplo, no começo deste ano, a ter mais de 240 leitos disponíveis. Eu estou falando hoje 88% de 50 leitos disponíveis. E, à medida da necessidade, esses leitos vão sendo ampliados. O estado, então, tem a capacidade, já tem a estrutura necessária para ampliar os leitos, caso seja necessário? Exatamente isso. Ô, Flúvio, uma outra pergunta com relação ao uso das máscaras. Alguns estados, alguns municípios, inclusive, já estão orientando, não obrigando, mas orientando o uso de máscaras em locais fechados. Qual a postura do estado com relação a isso? Bom, em relação ao estado, nós temos uma nota técnica, que é a nota técnica número 4, que foi emitida esse ano, que está, inclusive, disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde, onde, lá, a gente deixa bem claro que pessoas que precisam manter útil o uso contínuo das máscaras e, em quais situações, a população em geral precisa se atentar ao uso de máscaras. Essa nota, ela foi baseada na nota da Sociedade Brasileira de Infectologia e essa nota, ela está disponível e vigente. O medo de muita gente que está nos assistindo agora, principalmente de quem trabalha no comércio, principalmente de quem é empresário. Com relação ao fechamento, existe uma possibilidade de, no futuro, a gente viver o que vivemos lá no início da pandemia ou não? Olha, difícil acontecer. A gente não pode falar que nunca mais, mas esse mundo é difícil de acontecer, porque, primeiro, a gente tem vacina hoje disponível. A gente tem estudos saindo, por isso a necessidade do reforço, porque essa proteção, ela cai com o passar do tempo, por isso que para esses grupos é necessário ter dose de reforço, mas vivermos aquilo que a gente viveu lá em 2020, principalmente, em 2021, a gente acha que é difícil. Desde que as pessoas se atentem à necessidade da vacina. A vacina foi o que fez mudar todo esse processo e, se nós não vacinarmos adequadamente, a gente corre risco de voltar às situações como a gente viveu antes, com um grande número de casos, internações e óbvios, que é tudo que a gente não quer. Então, além do uso de máscara, porque a transmissão está muito alta e é uma medida preventiva importante, mas mais importante ainda é manter o esquema vacinal atualizado. Agora, o número de casos recente, esse aumento, se deve a quê? A uma nova cepa ou ao afrouxamento mesmo, locais públicos sem máscara. O Estado já identificou o motivo desse aumento? Na verdade, os motivos que acontecem aqui são os mesmos motivos no mundo inteiro. Então, é o conjunto de fatores. É, sim, uma mudança dessas variantes. Então, a Ômicron tem vários subtipos, vamos dizer assim, ela vem se modificando e isso ajuda nessa facilidade de transmissão. A questão de não usar os protocolos de prevenção de forma adequada, máscara, as pessoas acabaram flexibilizando, isso também pode ter contribuído. E a própria mudança de estação, porque mesmo antes da pandemia, esse é um período que a gente tem aumento de doenças respiratórias, de todas as demais doenças. E a Covid é mais uma dessas doenças que vem, então, nesse rol aí, que aumenta os casos nesse período de outono e inverno aqui no Estado de Goiás e em outros países também. E esse aumento de casos representou também um aumento significativo de casos graves e de mortes ou não? A vacina está fazendo efeito? A gente vê, sim, um aumento de casos, mas não na mesma proporção, na mesma velocidade. A gente está observando o aumento de internações. Isso mostra que, sim, a vacina, ela tem, ela está cumprindo o seu papel. Mas, como eu falei, para que ela continue cumprindo o seu papel, é necessário que as pessoas se atentem à atualização dos seus cartões vacinais. Principalmente os adultos, eu vou falar agora acima de 12 anos ou mais, com essas doses de reforço que estão sendo recomendadas. A vacina, ela tem um efeito de quanto tempo no organismo, hein, Flúvia? Olha, tem vários estudos, depende muito da faixa etária, da característica da pessoa, mas, por exemplo, para os maiores, para os mais idosos, 60 anos ou mais, foi verificado cerca de 4 meses de manutenção de altas proteções, por isso que está sendo recomendado reforço a cada 4 meses, para que a gente mantenha essa proteção alta e, mesmo com alta transmissão, mantenhamos um aumento, também, nessa mesma proporção, de casos graves e óbitos. Tá certo. Flúvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, participando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Flúvia, forte abraço, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornalismo da Record. Tomara, né, que seja apenas um período curto aí desse aumento e já já a gente possa estar noticiando aqui uma queda no número de casos de Covid-19. Abraço, Flúvia.